Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar No dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saíam, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora, é de alegria que os meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre linda menina Filha, onde você vai, pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono E isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo E quando você vai, pode não sobrar o lugar do seu pai E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saíam, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora, é de alegria que os meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre linda menina Filha, onde você vai, pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que eu vá É de alegria que os meus olhos choram, é de alegria que os meus olhos choram Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo A verdade é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Obrigado.